Olá, boa noite, são exatamente 10h44, adivinha onde nós estamos? Vamos. Aqui é um dos nossos quartos que está vazio e eu reservei para que eu possa fazer a vitrine da minha loja, para quem não sabe tem uma loja de baby. E aqui está a minha ring light e aqui está o tapetinho e juntamente a gente reserva como um local de oração, olha aqui, mais alguém tem um cantinho de oração, de falar com Deus? Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, Bíblia nova, tradução da linguagem de hoje, as minhas canetas e aqui os meus cadernos. Mas esse aqui é um caderno de oração, olha os meus pedidos, a palavra do dia e aqui esse também é um caderno de oração, mas ele já está quase no final. Eu dei uma parada porque aqui era um estudo sobre decisões que modificam os destinos e aí eu parei e iniciei aqui o meu estudo bíblico por meio dessa Bíblia aqui, tá? Então aqui ficam as minhas Bíblias, eu tenho mais, viu gente? E aqui é meu cantinho de oração, esse aqui é o papel higiênico, quem nunca, né, está orando e falando com Deus e não derramou aquele rio de lágrima. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é um cheirinho, acho que eu até já compartilhei como é que eu faço, né? Ele é feito com sal grosso, amaciante e essência de lavanda do koala. Ai, cheiroso, gente, muito cheiroso. Aí eu deixo ele aqui escondidinho porque ninguém entra nesse quarto, ele está vazio, ó. E eu resolvi compartilhar com vocês porque agora eu vou orar. Essa é a minha última atividade do dia, minha última atividade da noite. Falar com o Senhor, agradecer pelo dia abençoado que ele me proporcionou, né? E pra mim é muito essencial me já entregar o meu dia de amanhã. Que vocês tenham também uma excelente noite, que seja abençoado e compartilha aqui comigo se vocês têm também um cantinho de oração, um cantinho de agradecimento. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo dia e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, tchau.